Olá leitores do Teo, Luz Otávio aqui do blog todoespaçoonline.com com vocês aqui novamente e hoje basicamente eu vou explicar para você como que a gente faz para criar um servidor DLNA no seu Windows, Linux ou Mac na verdade a gente não vai utilizar os métodos convencionais e que você vê muita gente falar que a Windows Media Player faz DLNA realmente ele faz, mas por exemplo, arquivos que o Windows Media Player não consegue tocar ele também não vai conseguir distribuir esses arquivos por DLNA e outra coisa, é muito melhor a gente utilizar um software que já seja específico para DLNA por exemplo, o Windows Media Player é um player no caso e ele faz o serviço de DLNA, mas ele não é específico para isso bom, o que eu recomendo para vocês e que eu tenho usado ultimamente do ano passado e esse ano é o Servio, que é este servidorzinho aqui eu já baixei aqui, o link para download está aqui eu já deixei salvo aqui é servio.org barra download e você vai escolher a sua versão para Windows, Mac e para Linux aqui tem algumas coisas que você deve saber por exemplo, os requerimentos mínimos para instalação dele 512 MB de memória ou mais no mínimo 512 MB de memória 150 MB de espaço em disco adicional mais o espaço em disco que você vai utilizar para salvar seus filmes e vídeos qualquer coisa que você queira compartilhar por DLNA e quando você for utilizar a opção de transcoding do sistema, do Servio aqui que ele pode também converter vídeos em tempo real mas em tempo real para você por exemplo, para um, sei lá, um Chromecast um aparelho aí que não suporte determinado tipo de vídeo você precisa de pelo menos 1 GB de espaço livre no seu computador dependendo do tamanho do seu vídeo que você estiver compartilhando se você estiver utilizando o Linux você vai precisar do Java 8 instalado segundo aqui o site Windows Windows e o OS X já vem com Java Rontime instalado no computador eu realmente, eu precisei eu estou no Windows aqui eu precisei instalar o Java normalmente, mas não sei aqui bom, tem mais algumas coisas aí se você quiser ler aí basicamente faz o download aí em qualquer um desses links dependendo do seu sistema operacional, é claro e aí a gente vai instalar ele bom, a instalação vamos dar dois cliques aqui e aí a gente vai seguindo aqui com Next Next, Next eu não mudo nada aqui nessa opção simplesmente instalo do jeito que vem e aí está finalizada aqui a instalação do Servio vamos ver se a gente já startou aqui não, ele não startou ainda então eu vou vir em programas vou procurar aqui o Servio tá aqui, Servio vou clicar aqui nesse Servio Console aí ele startou aqui ele fica aqui pertinho do relógio aqui quando você abrir ele aqui pelo relógio aqui você vai ver Server Status Running quer dizer que o servidor do Servio está rodando já pronto aqui então você tem aqui um status um servidor upnp barra dlna pronto aqui então basicamente é isso está pronto seu servidor está instalado e está startado aqui então o que a gente faz a primeira coisa a primeira coisa que a gente vai querer fazer aqui, é claro é adicionar arquivos na nossa biblioteca aqui eu vou pegar um celular aqui e vou deixar ele ligado aqui para a gente ir testando o que a gente está fazendo então eu vou startar o Sidesync da Samsung a gente já fez um tutorial sobre Sidesync em vídeos anteriores então eu não vou entrar muito em detalhes sobre o Sidesync vou colocar aqui no Wi-Fi para já conectar meu celular isso aqui não faz parte do tutorial não é só para a gente testar mesmo então eu estou aqui com o meu celular aqui startado aqui na tela do computador só para a gente testar eu uso este aplicativo aqui o Bubble upnp que ele vai me mostrar aqui os locais que eu posso tocar o o o o o o que é o local que eu posso tocar o vídeo e o media server seria aqui no caso aqui os servidores de vídeo que eu tenho aqui no caso local render é que eu vou renderizar no próprio celular então vídeo os vídeos vão ser tocados no próprio celular mas no caso aqui deixa eu ligar aqui um aparelho aqui vou ligar aqui a tv eo blur e provavelmente eles já aparecem aqui pra gente vê que então beleza eu estartei aqui o servo eu tenho áudio image e vídeo provavelmente eu não vou ter se eu clicar aqui igual estou vendo aqui em folders não tem nada se eu voltar aqui pra image provavelmente também não vou ter nada tem só as pastas originais dele aqui e áudio a mesma coisa folders que é pastas não tem nada então porque eu não adicionei nada ainda no meu servidor então que que eu vou fazer aqui no servo eu vou vir aqui e vou clicar nessa opçãozinha aqui é na aba library que é biblioteca é shared folders eu vou clicar em ad local que é adicionar um local eu vou vir aqui no meu hd externo que é o hd que tem todas as coisas que eu que eu utilizo aí e vou clicar em open automaticamente ele vai cair aqui nessa pastinha falando que é o h que realmente é o hd h que está aqui é que eu tenho que fazer aqui a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dizer para o servo quais são os tipos de arquivo que ele vai encontrar nesse h basicamente no meu hd externo tem só filmes então eu vou colocar marcar opção zinho aqui de vídeos e vou dar save automaticamente ele vai vasculhar ali esse arquivo esse hd como esse hd tem um tera ele tem muitos vídeos ali ele vai demorar demais para vasculhar todos aqui mas você vai vendo aqui na no no último arquivo que foi adicionado é outra coisa que eu vou fazer vou adicionar outro local aqui e vou vir no meu hd externo outro hd externo e vou colocar essa pastinha music que é a pastinha que eu salvo todas as minhas músicas então vou colocar open e essa pastinha vai aparecer aqui como são só músicas eu vou marcar essa opção de mil esse ícone zinho de música aqui e vou dar save é assim que eu fiz isso eu não sei se vai dar pra gente ver isso agora porque que que vai acontecer aqui quando eu entrar aqui no áudio por exemplo é folders tá vendo que não tem nada ainda não é que ele não não é que ele não não tá adicionando é porque tem muita coisa para ele adicionar que aí vai demorar um pouquinho para aparecer lá mas vamos ver no vídeo que ele já adicionou alguns ali vamos em folder nada ainda então o que que eu faço nesse caso nesse caso ainda não tá aparecendo os vídeos que ele adicionou aqui eu posso vir aqui tentar dar um reload aqui aí eu venho vídeos folders e aí já vai aparecer lá pastinha h eu posso entrar aqui pastinha h tem outra pasta dentro dela chamada filmes aí tem outra pasta chamada 2d tem mais passa porque ele não adicionou todos ainda e aqui ele já adicionou a pasta dual áudio que são vídeos em dual áudio filmes e dublados que são vídeos dublados aqui é a organização que eu fiz nessas pastas aqui bom basicamente para você criar o seu servidor é de lna aí é isso você não vai precisar de mais nada é por exemplo se eu quiser pegar aqui deixa eu ver se apareceu alguma coisa que eu liguei os aparelhos aqui é eu posso por exemplo com esse aplicativo selecionar por exemplo a minha tv e mandar o servio tocar um filme lá e por aqui eu venho aqui escolher um filme qualquer e mando lá ele tocar por exemplo esse filme lá provavelmente você vai ouvir o áudio que já tá começando ali aliás não tem nada tocando ainda mas é isso é bom basicamente para você criar um servidor de lna no seu windows é isso simplesmente deixa eu pausar aqui o vídeo tá tocando ali na tv deixa eu pausar aqui é basicamente é isso que a gente faz e ele vai continuar adicionando aí até terminar seus vídeos aí todos de adicionar uma coisa que eu acho muito interessante aqui é se você tiver é igual aqui nesse hd externo aqui que eu tenho por exemplo se eu pegar em filmes legendados aqui vamos lá 2d legendados nesse legendados eu tenho a maioria se não todos os arquivos tem legendas rsrt aqui junto com a com o arquivo aqui então o que que eu faço aqui nesse caso é como é dlna normalmente ele não suporta a legendas né é só que o o servio aqui ele nos ajuda nesse sentido que eu posso vir aqui na na abinha delivery é eu não deixo esse aqui ativados transcoding eu venho aqui em subtitles deixo marcado enable subtitles enable extract of subtitles embed in embedded em vídeos é enable burning subtitles e aí eu coloco always aqui e aqui eu coloco iso oito 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 cinco nove traço um a império prefered prefered language eu coloco pt pt br por essas coisas assim pra pra ele tentar identificar a legenda original e aí eu dou save quando eu faço isso eu tô é indicando pro servo é queimar a legenda em cima do vídeo então o que acontece o vídeo vai sair com a legenda é vai vai aparecer a legenda pra você lá no seu na sua tv ou no seu qualquer aparelho aí que você utilizar é como eu também eu eu utilizo a maioria dos meus arquivos são mkv e eles têm que se você conferir que média tab eles têm que uma legenda já embutida é eu não preciso fazer isso porque o player da tv e o player do do blu-ray conseguem é identificar essa legenda que tá dentro do arquivo mkv ele consegue identificar e eu consigo ativá-la pelo controle remoto da tv é então é muito interessante isso aí bom é outra coisa que é importante a gente conversar aqui eu falar pra você é que seu roteador tem que ter bastante tem que conseguir passar bastante banda igual por exemplo a minha tv tá conectada via wi-fi por cinco gigahertz no 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 access point aqui de casa no wi-fi vamos dizer assim aqui e se você vir aqui em performance você vai vir aqui vai ver aqui em internet quando eu dar play aqui o tanto de banda que vai gastar quer ver vou pegar um filme qualquer aqui filmes vou pegar em dual áudio aqui um que puxa bastante banda que seria a escorpião e vou dar play nesse nesse filme aqui na tv aqui você já tá vendo aqui ó que tá puxando deixa eu abaixar um pouco você tá vendo aqui que já tá puxando 39 38 megabits por segundo 43 megabits por segundo isso aqui ele tá puxando meu computador utilizando wi-fi 5 gigahertz do meu access point então seja não são a maioria dos roteadores que conseguem passar esse esse tanto de banda aqui então o que 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 vai acontecer quando você tiver assistindo seu vídeo aí é se o seu roteador não aguentar muito passar muita banda provavelmente vai começar a travar o vídeo vai começar a picar o vídeo a minha sugestão nesse caso é que você conecte a tv ou aparelho que vai vai tocar o vídeo por por cabo no seu no seu roteador porque nesse caso é se você tiver aí é a sua o seu a sua conexão feita via cabo você tem em média 95 a 100 mega aí de conexão dependendo do aparelho aí é bom pessoal é isso eu só queria explicar para vocês como é que eu criei aqui o meu servidor de lna é muito legal depois eu vou falar sobre esse aplicativo aqui sobre o bubble pnp e o bubble pnp server que é muito interessante também você vai ver quando eu for falar sobre ele e é isso pessoal espero que tenha gostado do vídeo e até a próxima aí